Olá, bom dia. Ministra da Saúde anuncia vacinas bivalentes contra a Covid-19 começam a ser aplicadas daqui a um mês. Governo recebe relatório com dados da violência contra pessoas trans e travestis no Brasil. Foram mais de 130 assassinatos só no ano passado. E Hélio Doyle será o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação. Sexta-feira, 27 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. As vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19, que também protegem contra a Ômicron, vão começar a ser aplicadas em 27 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na primeira reunião de trabalho com gestores da saúde dos estados, municípios e do Distrito Federal. A ministra anunciou que a primeira dose da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 estará disponível a partir de 27 de fevereiro em todo o país para pessoas com 70 anos ou mais, ribeirinhos e indígenas. Em seguida, será a vez da faixa entre 60 e 69 anos, gestantes e profissionais de saúde. A ministra Nízia Trindade enfatizou que a agenda de reconstrução da saúde pública no país é extensa e ela só será possível com o diálogo democrático e com a participação popular, principalmente na pauta emergencial. Eu quero aqui destacar, dentre as medidas iniciais, a política nacional de imunização, um plano nacional, um plano nacional para redução de filas de atenção especializada, a recuperação da farmácia popular, a valorização da atenção básica e também a retomada em novas bases do mais médicos. Na reunião, as autoridades participantes também repudiaram o abandono do povo Yanomami no norte do país e a necessidade de socorro imediato. A situação vivenciada pelos povos Yanomami merece uma referência especial para que a gente não permita que isso volte a acontecer. A emergência Yanomami vai merecer também essa ação coordenada no curto prazo, mas que nós temos essa visão ampla da saúde indígena, da mesma forma como já estabeleci uma agenda com o Ministério da Igualdade Racial para a Política, para a Saúde da População Negra. E os secretários de Segurança Pública de todo o país se reuniram nesta quinta-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública. No encontro, o ministro anunciou que o governo federal vai apresentar ao Congresso propostas para ajudar na proteção da democracia brasileira. Reunido com os secretários de segurança dos estados, o ministro Flávio Dino afirmou que quer rever o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é partilhado e executado. O fundo faz repasses aos estados para apoiar a execução de projetos na área de segurança pública e prevenção à violência. Mas, segundo o Dino, há cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais parados nesses fundos estaduais por dificuldades burocráticas. Nós estamos vendo com eles agora, com os secretários e as secretárias, se é possível nós fazermos uma norma temporária para agilizar que os estados gastem esse dinheiro. Entre os desafios da nova gestão, o ministro destacou a regulamentação definitiva sobre a posse de armas de uso permitido e restrito e de munições. O grupo de trabalho que vai cuidar do tema contará com o representante dos secretários estaduais de segurança pública. O governo federal deve enviar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, quatro projetos para proteger a democracia. Entre eles, um que cria uma guarda nacional para atuar em áreas específicas do Distrito Federal, como aqui na Esplanada dos Ministérios. E um outro projeto de lei com obrigações para plataformas de internet no que se refere a crimes contra o Estado de Direito e terrorismo. Não é uma regulação da internet, não é algo que se confunda com a temática das fake news de modo geral, não é nada disso. As plataformas também têm as suas próprias responsabilidades na prevenção e também, claro, no cumprimento de medidas de retirada de conteúdos, podendo haver, inclusive, sanções, sobretudo multa, que nós estabelecemos nessa proposta. Mais de 130 pessoas transexuais foram assassinadas no ano passado. O dado está no relatório com informações sobre violência e assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil, entregue ao governo nessa quinta-feira. Os números vão ajudar na elaboração de políticas públicas. O documento, com todos os dados, foi entregue ao ministro dos Direitos Humanos e à ministra da Igualdade Racial nessa quinta-feira. Segundo a pesquisa anual realizada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Em 2022, foram registrados 131 assassinatos de pessoas trans no país, número que mantém o Brasil no topo do ranking de países que mais matam essa parcela da população. No total, foram 151 mortes, incluindo 20 casos de suicídio. Das vítimas identificadas, cerca de 80% são pretas e pardas e a maioria, 95%, é de mulheres transexuais. Além disso, 65% dos assassinatos apresentaram requintes de crueldade. Durante o evento, Silvio de Almeida disse que o dossiê vai servir para a elaboração de políticas públicas e reafirmou o compromisso do governo de mudar essa realidade. Se nós não formos capazes e não tivermos a decência de mudar essa situação, nós nunca seremos um país. E nós não mereceremos ser um país. Então, é um compromisso deste governo, que é um governo decente, e de todo e qualquer governo decente, mudar a realidade estampada nesse relatório. O dossiê denuncia ainda que muitos assassinatos e casos de violência contra pessoas trans se perdem nos registros de ocorrência. Não há hoje, no Brasil, um recorte de dados que contemple as pessoas trans nas estatísticas de secretarias de segurança e de instituições de direitos humanos que recebem denúncias de violações. Isso perpassa por um desafio principal, que é ajudar a essa elaboração na produção de dados, que também são oficiais, mas são do governo, porque esses dados aqui nós encaramos com dados oficiais que devem reger todo o nosso fazer de política pública. Amanhã, 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Só no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas trabalhando em condições análogas à escravidão. Uma prática criminosa que deixou marcas profundas na história do nosso país. A escravatura foi abolida do Brasil em 1888. Mas, infelizmente, o trabalho escravo ainda existe, como o caso dos trabalhadores piauienses resgatados na área rural do Gama, no Distrito Federal, em 2021. Eles não recebiam salário, viviam em condições insalubres e eram proibidos de ir embora. Qualquer relação de trabalho que, por exemplo, submeta o trabalho 2 a condições degradantes de trabalho, isso pode ser caracterizado como trabalho análogo à escravidão. Para reforçar medidas de combate a esse crime, o governo criou uma data nacional. A escolha pelo dia 28 de janeiro é uma homenagem aos quatro fiscais do trabalho, assassinados em 2004, quando fiscalizavam fazendas na região de Unaí, em Minas Gerais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, somente no ano passado, 2.575 pessoas que viviam em condições análogas à escravidão foram resgatadas em 462 fiscalizações realizadas por todo o país. As operações policiais aconteceram em 20 estados brasileiros e em 16 deles foi constatada a existência de cativeiros. A maioria eram homens negros e nordestinos, com baixa escolaridade. Mais de 70% das ocorrências são na área rural. Nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, as maiores vítimas são paraguaios, bolivianos e venezuelanos, explorados pela indústria têxtil. Os fiscais do trabalho recebem denúncias diárias de cativeiros, onde imigrantes trabalham mais de 15 horas por dia. Total descumprimento da legislação trabalhista, tanto no âmbito da saúde e segurança do trabalho, quanto também de legislação e principalmente informalidade desses trabalhadores. O presidente Lula conversou por telefone nesta quinta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron. Os dois chefes de Estado falaram sobre governança global, mudanças climáticas e riscos à democracia. Ambos concordaram que o perigo paira sobre a democracia em virtude das ações violentas de grupos de extrema direita. Eles discutiram ainda a importância de se combater a desinformação. Lula aproveitou a ligação para convidar Macron para uma visita ao Brasil. Nessa semana, o presidente Lula visitou dois parceiros estratégicos, a Argentina e o Uruguai, e reforçou a importância do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Quem comenta o assunto é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são os blocos comerciais. E estamos falando aqui de blocos de peso, como essa possível negociação que se abriu a partir da visita do Brasil ao Uruguai, onde se propôs uma abertura de negociações do Mercosul com a China, e também de um acordo já negociado, mas que ainda precisa ser implantado, que é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, como nós podemos informar ao nosso telespectador, ambos são acordos gigantes. Estamos falando de blocos e países expressivos, mercados literalmente continentais, que podem servir de estímulo para o nosso bloco, o Mercosul. Lembrando, então, que o Mercosul tem, ao todo, em torno de 370 milhões de pessoas, com um PIB estimado, dentro do Mercosul, de 3 trilhões de dólares. O que ganharia, então, o Brasil com esse acordo do Mercosul? A União Europeia possui um bloco com mais de 450 milhões de habitantes, com um PIB de quase 20 trilhões, em torno de 19,7 trilhões, um pouco superior ao PIB da China, que está em torno de 18,5 trilhões de dólares, mas com uma população que é um terço da população chinesa, muito embora com um poder aquisitivo muito superior a ela. Só para mostrar a importância desse acordo do Mercosul com a União Europeia, basta destacar um número. Estima-se que cerca de 93% das tarifas entre o Mercosul e a União Europeia serão eliminadas assim que esse acordo entrar em vigor, depois que ele for aprovado no Parlamento Europeu e nos 27 parlamentos nacionais. Este acordo do Mercosul com a União Europeia é considerado o acordo mais amplo que a União Europeia já realizou entre todos os blocos e países com os quais ela possui acordos comerciais. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. A Polícia Federal iniciou na manhã desta sexta-feira a terceira fase da Operação Lesa Pátria para identificar mais pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. O governo anunciou o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Em uma postagem no Twitter, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou o nome do jornalista Elio Doyle para o cargo. Doyle é mestre em comunicação e professor aposentado da Universidade de Brasília, escritor, documentarista e consultor. Ao longo da carreira, trabalhou em diversos veículos de comunicação. É membro da Associação Brasileira de Imprensa, já foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e delegado na Federação Nacional dos Jornalistas. Também foi secretário no governo do Distrito Federal. Quando a nomeação for publicada no Diário Oficial, Elio Doyle vai substituir a jornalista Cariane Costa, empregada do quadro da EBC, que foi nomeada interinamente no último dia 13. Também foram anunciados para a futura direção da EBC a roteirista Antônia Pelegrino, as jornalistas Flávia Filippini e Nicole Briones, além do historiador Jean Lima. E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto